Olá família, bem-vindo ao nosso canal, canal Dentinho Brasil, meu amigo bate-pé, doutor Toquinho, banana, banana, e é isso, bate-pé, bate-pé não pôde vir porque está ocupado com o trabalho, logo mais tem vídeo no canal com ele também, hoje ainda tirou o momento para pescar, deixa eu só mostrar para vocês aqui onde a gente está, olha lá, a gente está pescando hoje, hoje a gente está pescando, coisa incrível, lindo, olha o doutor Toquinho, nós estamos aqui em uma pescaria sensacional, Bilisco morreu, estamos pegando, olha lá, a vara já está puxando, certo, e a gente vai rebentar hoje como diz a moda dos pescadores, estamos em uma pescaria, com as varas lá, as varas tudo em tensão, quietinho, acho que já roubou a sua isca já, a sua isca faz tempo que já pegou, impressionante, estamos aqui tentando, não foge não, mas entra lá família, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, vamos aí, pedimos uma marmitex, já está chegando aí para nós viajar, saborear, certo, estamos na expectativa, vamos que vamos, devagarzinho, eu vou colocar aqui para vocês acompanhar, a nossa pescaria, que vai ser top, top das top, vamos pescando e vamos conversando com vocês aí, já acumulou até a isca, na hora que vocês estão aí, não está vendo peixe, vocês vão achar que não tem peixe aqui, vamos pegar uma tilapona já para mostrar para vocês, calma que tem peixe, não vai falar assim, porra que vida boa dos dois, né, quem vê as pingas não vê os tombos, né, família, a mensagem do dia, levanta cedo, trabalha, estuda, corre atrás de um objetivo, agradece a Deus, agradece a Deus em primeiro lugar, não fica olhando a vida dos outros, não, enquanto você olha a vida dos outros, a vida dos outros está avançando e a sua está ficando para trás, mais, hein, esquece disso, entendeu, alô, doutor Turquinha, na primeira, hein, aqui não, aqui beliscou, morreu, hein, já está, desatolou, aqui não, aqui beliscou, morreu, vem aqui, desatolou, desatolou, vou mostrar para vocês a massa que eu estou pescando aí, porque muitos gostam também, né, 2 kg, ó, 2 kg de tilapia, hein, ó, mostra aí na câmera, 2 kg de tilapia, ó, ó, o tamanho da bichona, ó, 2 kg, ó, ó, levanta aqui, levanta aqui, levanta aqui, ó, tirapona, ó, ó, e o nada, e o nada até agora, tirapona, hein, aí, e o nada, vamos pegar também, vamos pegar também, vamos botar a ceba aqui, vamos pegar, isso que eu não trouxe a minhoca que eu ranquei outro dia ainda, hein, esqueci, né, entra lá, família, dá uma atenção para nós lá, ajuda nós, a massa que eu estou pescando é o seguinte, ó, pessoal, ó, os pescadores de plantão, eu vou ensinar vocês pescar hoje, ó, ó, o jeito que eu estou pescando aqui, vou mostrar para vocês aí, pescadores de plantão, ó, tesourinha, simples, 2 anzolzinhos, ó, tá, ó lá, 2 anzolzinhos de chinu, é, não é propaganda não, mas é, é um anzol muito bom, sem ferpa, tá certo, a massinha, a P40, beleza, como morreu, ó, agora é a minha vez, hein, ó, a ração, P40, com farelo para levino, menor, não é nada, olha aí, ó, uma massa sensacional, a gente tem tilápia frita, entendeu, e hoje, e hoje, eu não trouxe a minhoca que eu fui arrancar outro dia, vou contar para vocês aí, que pescador não mente, mas eu fui arrancar uma minhoca outro dia aí, 30 metros de minhoca, é, eu cavoquei 37 metros e não consegui descobrir a minhoca, eu cortei ela, enrolei e vim pescar, no outro dia encontrei um amigo meu, ele, ele cavocou mais 18 metros para terminar de arrancar a minhoca, para você ter ideia, eu não sou mentiroso não, hein, mas é isso mesmo, já vai! É isso aí, família, não se esquece de entrar no nosso canal, compartilhar com os amigos, a gente vai ficar aqui, se inscrever, o doutor Toquinho está ali, vamos atender o pessoal ali que chegou, que a gente vai ficar por aqui, né, passei dedo na câmera, tudo está sujo, mas é isso, vamos lá, família, que agora a gente vai dar uma paradinha aqui, porque o sol está quente, chegou o motoboy ali da marmita, certo? Paseada, firmeza, trabalha na correria no dia a dia aí, está correndo, para trazer o nosso sustento, é isso, família, entra no nosso canal lá, se inscreve, não se esquece, pescaria hoje, olha o mano ali na correria ali, dá um salve aí que vai para o canal, vai para o canal, motoboy, eu vou falar aí, dá um salve para todos os motoboy aqui, é correria, olha o mano, é correria aí, vem trazer o nosso rango, beleza? Esses camaradas aqui, vamos respeitar, viu? Tem muita assaltante aí fazendo sacanagem para esse pessoal aqui, luta dia a dia para ganhar o pão, viu? Não é assim não, a motinha está aqui para o dia a dia deles, e gente está roubando, o que é isso? Sacanagem? É isso, põe a mão na consciência aí, está certo? É isso, família, entra lá, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, até a próxima!